Fala Sem Preguiça, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou responder uma dúvida muito comum aqui dos vídeos do canal Sem Preguiça Será que para hipertrofia muscular do glúteo quando eu realizo o agachamento eu preciso sentir dor no glúteo? Se você gosta desse tema, deixa aí o seu curtir e acompanha-se de ir até o final para tirar todas as suas dúvidas sobre esse tema O primeiro ponto que você deve entender é o seguinte que tipo de dor que você está falando Obviamente, se for uma dor relacionada à lesão seja da sua articulação ou do próprio glúteo obviamente isso não vai trazer nenhum benefício para hipertrofia muscular Mas agora, uma dor que geralmente está associada à hipertrofia muscular é a seguinte é o que a gente chama de dor muscular de início tardio O que é essa dor muscular de início tardio? Por exemplo, quando você realiza o seu agachamento com qualidade geralmente, não é nem propriamente dor, né galera? É aquela sensação de que o músculo foi trabalhado Se você sente esse desconforto 24, 48, até 72 horas no máximo eu coloquei dor, mas é onde esse desconforto geralmente aparece Após 72 horas, magicamente, ela desaparece e você consegue ter melhores resultados também na hipertrofia muscular Beleza? Então é o seguinte Se for relacionado, se você estiver falando sobre dor muscular de início tardio você terá ótimos resultados para hipertrofia muscular Mas presta atenção no seguinte À medida que essa dor de início muscular de início tardio for maior você tiver uma maior sensação daquela musculatura trabalhada foi muito... passou dos limites é muito importante você prestar atenção ao tempo ideal que você vai deixar o glúteo descansar Porque se você não deixar esse glúteo descansar com qualidade ao longo do tempo, você vai sobrecarregar e ao invés de benefícios, você vai terá prejuízo na hipertrofia muscular do glúteo, tudo bem? Mas agora, presta atenção nessa pergunta que eu vou fazer para você E se eu não sentir essa dor muscular de início tardio será que eu também tenho resultados positivos para hipertrofia do glúteo? Você terá ótimos resultados mas é muito importante você relembrar o seguinte O glúteo máximo, como vocês podem ver aqui nessa imagem que ela é bem didática ele é um músculo muito forte e a área, o volume muscular dele também é muito grande Então, você acha que qualquer estímulo será suficiente para você desenvolver o seu glúteo? Obviamente não, né? Então, desde que... mesmo que você não sinta essa dor é importante prestar atenção nesses seguintes pontos nesses seguintes fatores quando você realizar o seu agachamento os quatro fatores que eu quero falar para você são os seguintes mesmo que quando você não sentir aquele desconforto de músculo trabalhado a última repetição você deve fazer com dificuldade você deve também variar o estilo do agachamento mudar o seu treino treinos geralmente de um, dois meses que você com o mesmo treino dificilmente você vai ter essa percepção de que o músculo foi trabalhado e a amplitude de movimento para trabalhar o glúteo legal durante o agachamento as maiores amplitudes de movimento são as mais interessantes para desenvolver o seu glúteo, tudo bem? Então, se você quer saber um pouco mais a fundo sobre essas características do agachamento deixa aí um comentário para eu fazer um vídeo específico sobre esse tema Portanto, é isso, Flávio Será que você tem que sentir dor no glúteo durante o seu agachamento para ter ótimos resultados na hipertrofia muscular? Não existe essa relação direta entre dor e hipertrofia Então, para relembrar aqui quais são esses três pontos? Que tipo de dor é essa? Se você for relacionado à lesão não vai ser legal sempre é importante perceber que é a dor muscular de início tardio E se for essa dor muscular de início tardio preste muita atenção ao tempo de recuperação que você vai dar entre as sessões de treino Se você diminuir bastante se você tiver essa percepção de dor muscular de início tardio e diminuir os intervalos entre as sessões de treino ao longo do tempo ao invés de benefícios você terá prejuízo para a hipertrofia muscular Por último, lembre-se glúteo é um músculo muito forte Então, preste atenção aos estilos que você vai realizar para ele devem ser vigorosos por exemplo associar as repetições e a amplitude de movimento isso trará ótimos resultados E aí? Gostou desse vídeo? Então, se você gostou desse vídeo deixa aí o seu curtir o seu comentário sobre as suas dúvidas sobre esse tema e se você quer mais dicas do agachamento para melhorar a hipertrofia do glúteo que eu elaborarei um próximo vídeo para você Aproveite também compartilhe esse vídeo com seus amigos e seus familiares isso é muito importante para manter o canal Sem Preguiça aqui no ar Bons treinos até a próxima e vamos nessa! Inscreva-se no canal Sem Preguiça e acompanhe as dicas semanais para você investir na sua saúde Uma ótima semana Vamos nessa!